Salve galera, meu nome é Carlos e bem-vindo a quarta videoaula Hoje iremos fazer o exercício da motinha no nosso bocal Para quem ainda não assistiu as aulas anteriores, elas estão aqui na descrição do vídeo O exercício de hoje será dividido em 3 passos Vamos para o exercício No exercício de hoje, utilizaremos o espelho e o nosso bocal reciclável Lembre-se, como nas aulas anteriores, nessa também usaremos o espelho Ou seja, para os próximos passos, vamos para a frente do espelho Vamos lá, o primeiro passo será aprendermos a como enrolar os lábios Primeiro, vamos à frente do espelho, damos nosso sorriso sem mostrar os dentes E vamos ficar enrolando os lábios Como vocês podem ver, o primeiro passo é simples E vamos praticar ele bastante No segundo passo, fazendo o buzzing sem o bocal, vamos enrolar os lábios Ou seja, assim Pratique bastante esse passo também O terceiro passo é o mais legal de todos É o exercício mesmo da motinha O que vamos fazer? Vamos fazer o passo 2 no bocal Localize-se o centro da boca e coloque o bocal E agora vamos fazer o exercício O terceiro passo é o exercício O terceiro passo é o exercício Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Eu sou o Carlos E tchau